E aí, beleza? Aqui é o Alexandre do canal Aprendendo e Fazendo e o vídeo de hoje é Como funciona Green Pantera? Ganhe dinheiro respondendo pesquisas. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês como funciona esse site. Eu também fiz uma pesquisa prévia pra saber mais ou menos como tem sido o feedback das pessoas em relação a esse site. Vou contar isso pra vocês, então primeiro vou falar como funciona e depois eu vou contar pra vocês quais são as impressões que as pessoas estão tendo sobre esse site. Beleza? Então depois a vinheta, bora pro vídeo. Já tô aqui no site do GreenPantera.com pra falar pra você como funciona o GreenPantera.com Ganhe dinheiro com pesquisas, mas não são só pesquisas que você pode ganhar dinheiro nesse site e eu já vou falar sobre isso. Primeiro eu vou deixar aqui pra você, tá aqui na descrição desse vídeo, o link de indicação meu que eu vou deixar aqui pra você se você quiser acessar esse link. Você vai ajudar aqui pra que a gente traga mais vídeos como esse. Se não, você pode acessar diretamente aí o site e fazer o cadastro sem problema. É uma opção sua. Lembrando que ao fazer o cadastro você já ganha 5 dólares aqui, ó. Como eu mostrei, tô mostrando aqui pra você, ó. Aqui com a ponta da seta do mouse. Já tenho 5 dólares só por me cadastrar no site. Como é que funciona então o GreenPantera? Você vai fazer o seu cadastro rápido primeiro, colocando seu e-mail, sua senha, aqui o código também. Eles vão mandar pra você um e-mail e lá você vai ter que abrir esse e-mail. Abrindo o e-mail você vai novamente entrar no site e ali vai aparecer pra você uma ficha de cadastro. É através dessa ficha que você vai preencher que eles vão mandar aí as pesquisas pra você. Eles vão avaliar ali o seu perfil e vão jogar pra você as pesquisas que eles entendem que se encaixam no seu perfil. Uma coisa que eu adianto aí nas minhas pesquisas que eu fiz pra saber como funciona é que parece que esse site é mais rigoroso que os outros. Se você colocar informações e responder coisas que são diferentes daquilo que tá na sua ficha, pode ser que você possa perder a sua conta aqui. A outra forma de você ganhar dinheiro nesse site é indicando pessoas. Como é que funciona o sistema deles de remuneração? Você não vai ganhar um valor fixo ali por ter indicado. Você indica as pessoas e ganha 10% sobre o valor que elas ganham. Você também pode ganhar cupons e descontos pra comprar em alguns sites. Aqui tem vários sites que você pode fazer compras. A maioria desses sites eu não conheço. Mas aqui tem Imaginário, tem Perfume.com. E aí você ganha descontos ou cashback pra fazer compras através dos links que eles deixam aqui pra você nas promoções. Bom, a promessa de pagamento deles é de 10 dias úteis, tá? Se você solicitar, atingir os 30 dólares, você solicita, vai demorar ainda 10 dias úteis pra você receber. Eu vou testar isso e vou dizer pra vocês se funciona ou não. E sobre as pesquisas aí, o que estão falando sobre esse site, o que eu verifiquei é que tem essa questão deles serem mais rigorosos. E também tem esse mesmo problema que todos os sites que eu já testei aqui possuem. Que é o quê? É você responder as perguntas e de repente a pesquisa ser interrompida ou porque já esgotou o número de pessoas. Ou porque você não se encaixa na pesquisa. E isso é bastante frustrante e acaba demorando mais tempo. Outra desvantagem desse site é que você precisa acumular o valor de 30 dólares pra poder pedir o resgate. Então eu acredito que eu vou demorar bastante tempo pra conseguir esse valor. Porque a maioria das pesquisas, elas são ali centavos de dólar. Vem bastante pesquisas por dia ali, pelo que eu ouvi dizer, que vem aí entre 10 e 20 pesquisas por dia. E eu dei uma olhada aqui no meu, já apareceram 6 pesquisas pra responder. Porém, né, como a gente já viu em outros, se você não assistiu ainda, vou deixar aqui no card. Tem vários sites que eu já testei. E você pode conferir lá que em muitos casos a gente não consegue completar a pesquisa. E isso é bastante frustrante, você não ganha nenhuma pontuação ali por ter gasto o seu tempo. Às vezes você gasta 15, 10 minutos e não ganha nada pra isso. Pelo que eu pesquisei também, o site é seguro, tem só esse problema da frustração das pesquisas. Mas o site é seguro, ninguém teve nenhum problema até então. É um site gringo aí, se eu não me engano, eu não sei se é da Suécia, alguma coisa assim, Suíça, Suécia, não lembro agora. Mas eles respeitam as políticas de privacidade, ok? Ele não possui aplicativo, então você vai ter que usar aí ou o navegador do celular ou do computador. Acredito que do computador sempre funciona melhor, tá? A outra coisa que eu quero dizer pra vocês é que aqui em ganho dinheiro, era pra aparecer as pesquisas, mas pra mim não tem aparecido. Eu só consigo ver as pesquisas que estão disponíveis pra mim a partir do momento que eu faço o meu login no site. Então eu tenho que geralmente, como aqui eu já tô logado, eu teria que sair e logar novamente pra que apareça aí nas pesquisas. E também a parte da indicação, o link de indicação também vai aparecer só quando você loga no site, ok? Pelo menos assim que tá pra mim agora. Se você testar aí também, deixe seus comentários, o que você acha do Green Pantera, se funciona, se não funciona. Sua opinião aqui é importante também pra que todos nós tenhamos aí uma noção do que funciona e do que não funciona pra você ganhar uma renda extra. Lembrando aí que se você quer realmente ganhar dinheiro, você quer ter um negócio próprio na internet, eu vou deixar aqui embaixo, também na descrição, um ebook gratuito pra você baixar e você ter ideia aí de como você pode montar o seu negócio online e realmente ganhar uma renda que talvez possa substituir a sua renda atual. Ao invés de só esses sites aqui que você tem que dedicar bastante tempo, mas só servem como uma pequena renda extra, beleza? Então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Valeu e até a próxima! Tchau!